Estamos vivendo na era de José Vitor Leme. Nós somos testemunhas de um dos grandes gênios também do esporte. Um dos grandes atletas. O dono das melhores performances do ano. Aí vem ele. De Ribas do Rio Pardo. Mato Grosso do Sul. Vamos nessa. Em cima do melhor touro. Os melhores do mundo. Vitinho. Vai nessa. Vai nessa, garoto. Vai nessa que é sua. Vai, 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 Vitinho. O melhor do planeta. Conquista tudo. É tudo nosso, Vitinho. A montaria em touros é verde e amarela. Bicampeão mundial. E bicampeão das finais em Las Vegas. Um ano mágico para o senhor perfeito das montarias. Um gênio da montaria. E ele passa pelo UPA. Vamos ver a pontuação. O momento da expectativa. Noventa e oito pontos e setenta e cinco. Meu Deus. A maior pontuação de todos os tempos. Eu falei. Próximo da perfeição. Eu falei. Ele queria mais. Ele queria mais. Eu sabia. Ele queria quebrar os próprios recordes. Impressionante. Não existe. Nunca existiu. É o cara. Eu sabia. Era isso. Ele não desiste. Não acabou. Ele não quer ser campeão antecipado. Para fazer ganhar sem parar. Ele quer sim vencer o próximo torno. Ele quer vencer recordes. Bate o próprio recorde. Impressionante história. Sendo feita. Impressionante. Não tenho o que falar mais. O senhor perfeito. Conquista a segunda fivela de ouro da sua carreira. E uma carreira que está apenas começando. Uma taça espetacular. Ele vai para ganhar. Pai. Pai.